E aí Estamos ao vivo então? Estamos ao vivo? Estamos, estamos no ar Começando Uma transmissão Histórica Nossa, agora A pessoa fica três horas Se preparando, chega na hora Bom dia, queridíssimos Queridíssimas MJG Num momento histórico aqui Numa situação absolutamente Histórica Cinco anos Completos O aniversário foi ontem Desse trabalho aqui Então o vídeo de hoje Ele vai ter Muitas memórias Talvez eu até conte alguns causos Podemos interromper Podemos interromper A argumentação Dos carros em si Para a gente debater Algumas coisas nesse sentido Primeiramente É desnecessário Para mim é necessário, sim Agradecer a todos vocês Pelo carinho A audiência A companhia A paciência E o entendimento Que manifestam Com esse trabalho É um trabalho diferente De tudo que você vê por aí A gente Para recordar os dogmas Que nós temos aqui Eu não estou aqui Para fazer média Com montadora Não estou aqui Para fazer média Com fã de marca Com quem quer que seja Com transmitir Palavras doces Para que as pessoas Acreditem Que estão fazendo Boas escolhas Eu também não sou Psiquiatra E não dou a mínima Aliás Se existe algo Que me faz Manter Esse trabalho É exatamente A convicção Que eu quero Um cenário Eu já disse isso aqui Desde o começo Eu quero um cenário Automotivo brasileiro Muito diferente Do que de fato ele é E para que isso Possa acontecer Eu estou fazendo A minha parte Estou procurando Mostrar para as pessoas Como que as coisas Funcionam de verdade Eu pretendo com isso Ter um milhão de amigos Receber o carinho De quem Tem um pensamento Enviesado Tem algum interesse Diferente No negócio É claro que não Muito que pelo contrário E eu sou imensamente Grato pelos amigos Que a gente tem E pelos idiotas Que a gente bloqueou Que a gente esculachou Faz parte Né Então Para começar Né O primeiro programa Lá em 2017 Ele foi gravado Com uma locução Em off Olha como Algumas coisas Na vida Podem mudar A agência Autoinforme Publicava Esse levantamento Eu Já Acompanhava O levantamento Da Fena Brava Há muito tempo Mas a ideia Do ranking Ela surgiu Totalmente casual Eu vi Que era algo Que a gente Podia tomar Como base Para os nossos Entendimentos Aliás Você está vendo O título Aí do programa Gente Esse programa É uma exceção Eu gosto De lembrar as coisas Como diz o outro Bem explicadinhas Nós estamos Aqui no canal 1 Em caráter Extraordinário Para celebrar O aniversário De 5 anos Do ranking Aqui não é O nosso Lugar de fala Habitual Mas A gente Utiliza Outros meios Inclusive o canal 2 Também aqui no youtube Esse vídeo Depois de gravado Depois de publicado Ele vai receber Os cortes Devidos Porque as duas Etapas Ranking das marcas E ranking Dos modelos Estarão Nesse vídeo Que você está Assistindo Só que Depois A gente Vai fazer A devida Separação Os cortes E vai mandar Esses conteúdos Separados Para o canal 2 Que também Hoje é O hospedeiro Do ranking Brasileiro De emplacamentos Então Olha só Nessa nossa Trajetória Nós Tentamos Algumas outras Coisas Tentamos Alguns outros Hospedeiros Não fomos Lá Muito Bem sucedidos Ou não fomos Bem sucedidos Por um intervalo Longo de tempo Porque tem Coisas Que você Bicho é inquieto Tem coisas Que você Não consegue Sucesso E tem coisas Que você Até consegue Só que O intervalo De êxito É pequeno Então Algumas Das tentativas Hotmart Dailymotion Etc E tal Elas foram Muito mais curtas E aqui É onde De fato Tudo começou E tudo Se transformou Num grande Sucesso Então O primeiro Programa É uma locução Em off A tela Com os 30 Com os 40 Carros Que ele Mostra 40 Carros Que foram Os mais Emplacados E é muito Legal A gente Depois Vai gravar Um outro Conteúdo Contando melhor Essa história É interessante Você ver Que vários Carros Que ali Estavam Destacados Hoje Nem Mais O que eu quero Mostrar Para você Com isso O mercado É dinâmico Enquanto A gente Está aqui Conversando Carros São De fato Vendidos Negociações São Desfeitas Consumidores Estão Visitando As diversas Concessionárias Em busca De uma decisão De compra Carros Que hoje Estão Destacadíssimos Cinco Anos Atrás Não Eram Nem Projeto Certo Então O que eu mostro Dizendo isso Para você As coisas Se transformam O tempo Todo Eu que sou Um profissional Da área Comercial Acima de tudo Eu me Me coloco Como um profissional Da área de vendas A gente percebe Isso o tempo Todo E é muito Legal Porque O que valia Cinco anos Atrás Alguns Entendimentos Que valeram Cinco anos Atrás Quando nós Começamos Essa jornada Aqui Hoje Já são Letras Mortas Você tem ali Volkswagen Up Toyota Etios Os carros Que foram Retirados Recentemente Sendo Players O Fiat Palio Aparece No nosso Primeiro Levantamento Já Acontece Aquele Processo De fritura O carro Foi sendo Não houve Uma dignidade Da Fiat Com o Palio E Coisas Que a gente Veio falando Ao longo De cinco Anos E uma Dessas Coisas Falada Desde o Início A gente Vai esmiuçar Hoje Porque o Argo Na época Ele Estava Para ser Lançado No Brasil Em 2017 A gente Falava Que haviam Três Novelas Automotivas O Fiat Palio O Fiat Palio O Fiat Argo O Volkswagen Polo E o Renault Quid Foram Três Lançamentos Do mercado Brasileiro Em 2017 Dos Três O Polo Que foi Aquele Que Num Primeiro Momento Teve Teve Uma Resposta Muito Boa Durante Muito Tempo Alugou Um Lugarzinho Na Primeira Página Hoje É um Carro Que Praticamente Não Existe Mais Os Outros Dois Cada Um A sua Maneira Quid Quid E Argo Sem Dúvida Conquistaram Cada Um A sua Maneira E Muitas Vezes Aqui A gente Tem Que Vamos Tentar Posicionar Um Pouco Mais Pra Cá Bem Diferente Daquilo Que Tentaram Pintar Mas Esses Carros Com Passar Do Tempo Aí A gente Recua Aqui Um Pouco É O Negócio É Trabalhoso Eles Continuam Sendo Dos Preferidos Dos Brasileiros Mas A gente Vai Nesse Programa Até Como Comemoração Ilustrar Porque Nós Somos A Vacina Antidesinformação No Mercado Automotivo Do Brasil Você Que Quer Informação Você Não Pode Pensar Informação Sobre Carro No Brasil Sem Considerar Conhecer O Nosso Trabalho Gostar Da Gente Aí São Outros 500 Aí Depende Muito Mais De Você Do Que De Mim Mas Sem Dúvida Nenhuma O Trabalho Hoje Aqui Vai Terminar Com Uma Ilustração Assim Que É Constrangedora Do Por Que O Argo A Gente Chama De Ciclotímico E Por Que O Argo Não Tem Estofo A Não Ser Que Muita Coisa Diferente Aconteça E Também Essa Coisa De Ser Red Compacto A Gente Vai Chegar Lá Tá Mas Moçada Entrando Aqui No mérito Da Questão Um Novo Layout É Algumas Coisas São Exclusivas Pro Programa De Hoje Outras Coisas Vão Permanecer Pros Levantamentos Daqui Pra Frente Então Se Prepara Que Esteticamente Algumas Coisas São Aperfeiçoadas 1 a 15 de Fevereiro Fevereiro Também Tem Essa Particularidade Em Alguns Anos Atrás A Gente Conseguiu Fazer Uma Distinção Entre 1 a 14 Fevereiro É um mês Atípico Sob todos Os pontos De Vista O que Você vai Me Perguntar Se é Atípico É você Ter Hoje Uma Fiat Com 26 2% Da Preferência A fatia De Bolo Dividindo Bolo Em 4 A Fiat Quer Mais Do que Isso Se Dividir O Bolo Em 4 Hoje Ela Pega Uma Dessas Fatias E Ainda Quer Um Pedaço Da Outra Dominante Não Sei Dizer Para Você Parar Aqui Para Pensar Impressionante Eu acho Que na Verdade Não É Porque Sem Dúvida Nenhuma E Isso Está Muito Claro Para Você Que Me Acompanha Que Durante O Período Da Pandemia No Brasil Ninguém Chegou Nem Perto De Ter A Competência Numérica Que O Grupo Estelantes E A Gente Vai Ilustrar Isso Daqui A Pouco Também Ninguém Chegou Nem Perto E A Fiat Ela Tem A Particular Idade De Ter Alguns Lançamentos Que Óbvio Você Está Falando Da Marca Que Mais Pode Produzir Carros Em Território Nacional Que Tem A Maior Fábrica Instalada No País Então Quando Você Tem Esse Handicap A Seu Favor É Óbvio Que As Possibilidades Se Tornam Muito Positivas Para Você E A Fiat Tem Momento Terremoto A Fiat Tem Se A A Fiat De Tudo Isso Lançou Uma Estrada Que Veio Matadora Para O Público Consumidor Final E Não As Pessoas Jurídicas Da Vida E Pessoas Que Conseguem Descontos Através Do CNPJ A Fiat Conseguiu Com a Nova Estrada Bom Dia Para o William A Fiat Conseguiu Com a Estrada Reverter Um Process Que Tirando A Hilux Todo Mundo No Segmento Das Picapes É Ultra Dependente Das Vendas Diretas E A Nova Estrada A Nova Fiat Estrada Ela Conseguiu Mudar Um Pouco Isso Daí Em Alguns Momentos Aí 30% De Uma Quantidade Altíssima De Emplacamentos A Fiat Conseguiu Vender Para Consumidor Final Possivelmente Tudo Que É Provável Primeiro Tem Que Ser Possível Então Possivelmente Boa Parte Desse Público Pagando Preço Cheio Isso É Uma Façanha Extraordinária Tem Que Ser Reconhecida Então A Estrada Ela É Muito Responsável Pelo Momento De Domínio Absurdo É Claro Que Quando A Chevrolet Fica Todo Aquele Tempo Sem Produzir A A Gente Já Falou Isso Aqui Quando Você Deixa Por Isso Que Eu Falo Da Honda Uma Decisão Complexa Que A Honda Tomou Você Vai Ver Que Nessa Parcial A Honda Veio Bem O City Veio Bem E Isso Diz Muito Mais Sobre O Consumidor Brasileiro Do Que Qualquer Outra Coisa Mas Quando Você Sai De Senna Num Segmento Numa Categoria Qualquer A Chevrolet Vivenciou Isso Com A Montana E Principalmente A Ford Muito Antes Com A Courier Você Abre Espaço Para Concorrência De Terrível As Consequências Podem Ser Dramáticas E A Fiat Com Essa Dupla Estrada E Toro Ela Se Sustenta No Grupo Da Frente Nos Momentos Mais Difíceis Foram Essas Duas Picapes Que Seguraram A Fiat Entre As Maiores Do Brasil E Hoje Elas São Responsáveis Principalmente A Estradinha Por Dar A Fiat Uma Liderança Uma Dianteira Uma Folga Absurda Em Segundo Lugar Você Tem A Chevrolet Do Brasil Bem Atrás Né Nós Estamos Falando De Quase Oito Mil Carros 14,7 Vezes Dois Dá 29.4 A Fiat Chegamos Num Momento Uma Circunstância Específica Onde O Líder Tem Quase O Dobro Do Segundo Colocado Isso É Ruim Pro Mercado Ao Contrário Do Que Algum Pessoas Podem Pensar Nenhum Momento Onde Uma Marca Onde Um Grupo Detém Uma Maioria Destacada É Favorável Para o Mercado Não Pode Ser A Pulverização Ela Demonstra A Maturidade Do Público Que Não Se Deixa Sabe Aquele Movimento De Onda E Também Que Vários Players Tem Condição De Disputar Aí Quando Você Observa Hoje A Fiat Bom Dia Eu Descobri Que Este Este Nickname É Do Meu Amigo Filipão Bom Dia Filipão Gostei Achei Criativo Então O que Que Acontece Quando A Fiat Tem Toda Essa Dianteira E Não Tem Um Adversário A Altura Em Praticamente Segmento Nenhum Em Termos De Volume Ok Então Você Tem A Jeep Por Exemplo É Uma Marca Aspiracional Você Não Começou Tomar Dez Hora Da Manhã Né Gente Espero Que Quem Assista Depois Possa Fazer O Seu Drinking Game Com Tranquilidade Mas A Jeep Em Específico Ela Tem Hoje Três Carros De Volume Os Três Carros Da Jeep Estão No Top 30 Isso É Absolutamente Um Sinal Dado Pelo Mercado Que Produtos Jeep Serão Bem Aceitos E Isso Tem Vários Motivos E Aliás O Que Tem De Idiota Rasgando A Tanga Com O Dente Porque Inclusive A Jeep Já Divulgou As Condições Para Pessoa Jurídica As Condições Para PCD Adquirir O Novo Renegade Meu Amigo A Concorrência Tem Dificuldade Para Acompanhar Esses Caras Inclusive Você Vai Ver Daqui A Pouco Um Renegade Lá Embaixo Mas Eu Nem Preciso Falar O Por Que Não Vão Os Detratores Do Renegade Acreditar Que Alguma Coisa Estava Acontecendo Deve Ter Idiota Deve Ter Idiota É Acreditando Aí Tirou O Diesel Botou Só Esse Turbo Flex Que Você Sabe Né Idiotofobia Hoje Não Vai Ter Aqui Vai Ter No Absoluto Podcast Mas Você Sabe Que O Negócio É Bravo Já Devem Estar Aí Os Blogueirinhos Os Donos De Canalzinho De Youtube Falando Que O Renegade Está Em Crise Porque Está Se eu Não Me Engano Em 19º Lugar Transição De Geração Mas Você Prepara O Seu Coração Que Se nada De Excepcional Aconteceu Renegade Novo 1.3 Turbo Vem Para Detonar Detonar O Mercado Brasileiro Mas Detonar Assim Tomar De Assalto Deixar Aliás Esse Valor Aí Momento Difícil Vive A Jeep No Brasil Sexta Colocada Três Carros De Volume Três Líderes De Categoria Nesse Exato Momento O líder Dos Crossovers Do Brasil Chama-se Hyundai Creta Tá Mas O Creta Que Aproveite Esse Brilhareco Porque A coisa Vai Desandar Terceiro Lugar Para Toyota Com 11,3% Meu Caro William Meu Caro Felipe A gente Vai Ter Que Tocar O Dedo Na Ferida Quando Falarmos Daqui A Pouco Sobre Os Carros Corolla Cross E Honda City Dizem Tudo Que Alguém Que Ainda Possa Ter Dúvida O Que É O Brasileiro Tá Então Você Vai Ver Um Corolla Cross Numa Posição Excelente Que Aliás No Início Do Mês Foi Ainda Melhor Vai Detonar Mas Esse Valor Aí Como Diz O Japonês Que É Mecânico Do Corolla Tá Caro Né Tá Caro Esse 124 Mil Que Inclusive Saiu No Motor Zero Eu Vou Até Tentar Localizar Aqui Mas A Tabela É Menos É Bem Menos Cadê Eu Vou Localizar Aqui Estamos Ao Vivo Estamos Entre Amigos Não Temos Por Que Nos Estressar Mas Teve Uma Uma Publicação Aqui Sobre Os Valores Do Do Renegade PCD E o Renegade Para Venda Direta Só um minuto Aqui Que eu Estou Tentando Localizar Então É Muito Competitivo Vem Para Atropelar Mesmo Não Tem Para Ninguém É Vamos Lá Eu Não Vou Achar Aqui Agora Eu Não Vou Também Ficar 10 Minutos Aqui No Programa Ao Vivo Tomando Meu Tempo E O Tempo De Vocês Procurando Mas Esse Valor Aí Até Porque Até Porque Esse Valor Aí Nem Nem Seria Aplicado Na Íntegra Todo Percentual De Desconto Mas Tudo Bem Cada Concessionário Faz O Que Quer O Negócio Tem Uma Demanda Absurda Evidentemente Esse Preço Vai Ser Alterado Daqui 15 Dias Até Porque As Unidades Que Eles Garantiam Com Esse Preço Já Foram Todas Reservadas Mas Esse Valor Aí Dado O Momento Inicial Não Era O Que Deveria Ser Então A Toyota Se Aproveitando Também Disso Daí E Mostrando O Seu Peso Eu Insisto Em Dizer Para Vocês Já Falamos Sobre Isso Aqui Outras Vezes Se Esses Japoneses Eles Realmente Quisessem Que Eles Não Não Querem Tá Principalmente A Honda Mas Se Eles Quisessem Tomar De Assalto O Mercado Brasileiro Eles Teriam Sem Dúvida Um Percentual Ainda Muito Maior Bom Dia Para o Júnior Para quem Gosta De Carros Aqui Olha Aqui Não É por Falar Não A Gente Eu Vou Usar Essa Ferramenta Agora De Marketing Falei Com Meu Departamento De Marketing Aprovou Nós Somos A Vacina Contra Desinformação Automotiva A Vacina Contra Esses Canais Que Só Postam Merda E a Gente Precisa Sempre Aqui Sabe Alguém Tá Desvairado Tá Flutuando Tá sonhando Colorido O nosso papel Aqui É colocar A galera Na Órbita Terrestre De Volta É como Vocês Estão Dizendo É O Corolla Cross É É Difícil Encontrar Argumentos Que Justifiquem Esse Carro Mas Cada Um Cada Um O City É Um Puta De Um Carrinho Legal O Problema Já Falei Quantas Vezes Aqui Mil Cinco Mil Problema Não é O carro É Ter o preço Que tem Se ele tivesse De fato Todos os avanços Que lá fora São oferecidos Não é problema O carro vir Capado Depenado Pra cá Mas devia Mas qual é O sentido Que a montadora Tem De Prejudicar Suas margens De lucro Se Como dizia A Xuxa Meneghel Todo mundo Tá Feliz Que Sentido Faz Isso É Só um Idiota Que Vai Deixar De Ganhar 20 Mil Por Questões Éticas Se As Pessoas Estão Demandando E Assim Justiça Seja Feita Boa Parte Da Derrocada Do Mercado Brasileiro Tem sim A ver Com a Falta De Matéria Prima Dos Semicondutores Porque A verdade É essa O Brazuca Ele quer Para o teu Governo O Brazuca Quer pagar Mais caro Ele quer Pagar Mais caro Ele fica Extremamente Ofendido Você tem Por exemplo Países Árabes Que Que o Pessoal É Apaixonado Por Negociação Então Se o Libanês Colocar O preço No Produto Dele E Você Não Regatear Você Não Brigar Por Algum Tipo De Desconto Os Caras Ficam Ofendidos Você Tem Que Negociar Aqui Ao Contrário Quanto Mais Caro Melhor Porque Aí É Possível Colocar Na Jogada O Capital Social Eu tenho Que olhar Depois O Capital Social O Capital Erótico Envolvido Na Jogada Envolvido Na Jogada Então Fica Muito Claro Para A gente Quando Você Vê A Toyota Com O Portfólio Que Tem Ocupando Uma Terceira Posição Com Alguma Tranquilidade Com Relação A Volkswagen O Momento Merda Que A Volkswagen Vive Em Grande Parte Porque O Gol Não Vai Bem E Os Caras Tiraram A opção Do Gol 1.6 E Ainda Ainda Houve Idiota Depois Eles Apagam Depois Eles Eles Vêm Que A Coisa Não Cola Eles Apagam Porque É Fácil Fazer Isso Ainda Houve Quem Jurasse De Pés Juntos Que A Volkswagen Viria Para Esse Ano Sem O Gol No Seu Portfólio Só Pode Ser Brincadeira Só Pode Ser Piada Esse É Por Por Isso Que Eu Insisto Em Dizer Tenho Orgulho E Satisfação De Não Ter Qualquer Proximidade Com Essa Galera Aí Mas Você Ter O Podio Fiat Chevrolet Toyota Hyundai Sai Em Quarto A Frente Da Volkswagen Que Amarga Uma Das Suas Piores Colocações No Brasil Desde Aquele Episódio Macabro Dos Bancos Para Quem Não Se Lembra Para Quem Não Era Adepto Dessas Informações A Volkswagen Uns Anos Atrás Quando A gente Começou O Ranking E Fica Curiosidade Também Que O Primeiro Ranking Não Falou De Marca Só Falou De Modelos Lá Em 2017 A Volkswagen Teve Um Problema Com Fornecedor Dos Bancos Dos Seus Automóveis E Houve Uma Parcial Onde Ela Ficou Em Sétimo Lugar Desde Então Esse É O Pior Resultado É Um Resultado Desastroso Aquilo Que Foi Vivido Pela Chevrolet O Ano Passado É Em Relação A Chevrolet Já Abre Uma Vantagem Bastante Interessante Só Nessa Parcial Aí São Mais De 3.500 Carros E Assim Que Momento Né Tirando Algumas Das Suas Representações Mais Sérias Para Ter Volume Porque Fiat Chevrolet E Volkswagen No Brasil Antes De Mais Nada Precisam Ter Volume De Vendas Independente De Ticket Médio Esse Tipo De Coisa E Também Como eu Falei No Vídeo Dos Pensamentos Não Existe Nada Mais Ridículo Do Que O Rentista De Carro Querendo Comentar Certo Tipo De Coisa Na Internet É Deprimente Quando Certas Pessoas Tentam Mostrar O Seu Conhecimento Fazendo Relação Entre Investimento E Automóvel É Uma Coisa Assim Olha Que Vergonha Do Vart É Feio O Negócio Fecha A Primeira Página A Jipe Com Quase 7% Do Mercado 7% Do Mercado Considerando Um Momento Específico Onde O Renegade Está Trocando De Pele Depois Que Essa Transição Acontecer Meu Amigo Se Nada De Anormal Porque É Um Mercado Anormal De Pessoas Anormais Mas Se Nada Disso Acontecer Se Prepara Um Predomínio E Talvez A Possibilidade De Superar O Record Que Foi Estabelecido Pelo Próprio Renegade No Ano Passado Então Entre As Seis Esses São Os Nossos Grandes Destaques Fiat Soberana Chevrolet Estabilizado Em Segundo Toyota Mostrando O Que É O Consumidor Brasileiro Fechando O Pódio Crise Brava Seria Na Volkswagen Não Na Jeep Que Vem Muito Bem Na Segunda Página Nós Temos Os Outros Seis Players Que Destacamos Aqui Eu Quero Lembrar Para Você Que Nós Adaptamos Olha E Para Você Que Está Assistindo Que Ainda Não Deixou Seu Like No Vídeo Por Favor Deixe Aí O Seu Like Compartilhe Com Os Amigos Que Tem Condição Que Tem Capacidade De Discutir Eu Não Quero Que Você Distribua Conteúdo Para Pessoas Que Não Têm Inteligência Porque É Um Desgaste Absolutamente Desnecessário Uma Coisa Que Eu Não Quero Aqui Eu Quero Sempre A Nata Do Público Que É Exatamente O Que Eu Tenho Se Eu Quisesse Quantidade A Gente Ia Fazer Conteúdo Igual Os Outros Fazem Bem Diferente Do Que Eu Faço Aqui Tá Então Isso Sempre Fica Muito Claro Deixe Seu Like Comenta Se você Quiser Compartilha Mas Compartilha Com o pessoal Que possa Agregar As nossas Discussões Isso é Uma coisa Que eu Pondero Fundamental Gente Renault É uma Marca Que Atravessa Um Momento Aqui Como é que eu Posso dizer Isso Educadamente É um Momento Muito Perigoso Momento Da Renault No Brasil E a gente Já Falou Sobre Isso Porque É só Um Instante Gente Veio Aqui Uma Mensagem Que Eu Preciso Responder Ok Vamos Lá Se a Renault Insistir No Brasil Peugeot E Citroën Não Tem Portfólio E Quando você Não tem Portfólio Não dá Para fazer Essa comparação De maneira Justa Mas Fazendo Uma Relação Entre Grupo Estelantes E Marcas Francesas No Brasil Se bem que Peugeot E Citroën Estão Nas Duas Canoas A Renault É a Fiat É a Fiat Das Marcas Francesas Renault De Baixo Preço Vende Sempre Vendeu E Continua Vendendo Com o Quid Renault Querendo Posar De Marca Aspiracional Vai Quebrar A cara Não Existe Essa Possibilidade Não Existe Essa Possibilidade Então A gente Deixa Isso Muito Bem Claro A Honda Em oitavo Lugar Ao contrário Do que Poderia Se Imaginar Que Os Os Proprietários Viúvos Do Honda Fit E do Honda HRV Eles Fossem Se revoltar Contra Marca Aliás Isso É outra Coisa Também Se você Não tiver Um filtro Mental E você Assistir Qualquer Coisa Sobre Carro Você Ler Você Digerir Conteúdo Sobre Carro No Brasil Você Está Numa Situação Muito Difícil Mesmo É Se a Renault É É Uma Marca Que Não Tem Qualquer Chance No Terreno Aspiracional É Impressionante O quanto A Honda Alugou Um apartamento De cobertura Na mente Dos seus Proprietários E dos seus Atenção Para Babaquice Para os seus Honda Lovers É mole Você Pensa Queria ver Você no meu Lugar Marcelão Esculacha Os caras Eu queria Ver você No meu Lugar Honda Lovers A Honda Faz o que Quer Com essa Galera Aí E Você Sempre Encontrará Lacaios Que vão Defender a Marca Até Debaixo D'água Se a gente Criar Um Vídeo A Única Marca Que Curiosamente No Brasil Nunca Teve Esse Tipo De Reação Dos seus Proprietários É a Ford Inclusive Babacas Não Largam O cadáver Da Ford Local Eu Atribuo Por causa Disso Porque Falando Mal Da Ford Eles Conseguem Posar De Isentões Honda Eles Podem Posar De Isentões De Neutros De Independentes Porque Eles Estão Falando Mal De Uma Marca De Carro Só Que Estão Falando Mal De Uma Marca Que Está Cagando Para O Brasil Em Sentido Amplo E Para Eles Em Aspecto Particular Se Falar Bem Se Falar Mal Se Fizer Um Vídeo Por Semana A Ford Fudeu Com A Gente Vai Acontecer Nada Certo Então Meus Caros A Ronda É Impressionante A Gente Às Vezes Até Certo Ponto A Gente Menospreza A Capacidade De Algumas Pessoas Em Serem Tão Apaixonadas Cara Bom Dia Para o Jason É Sério Cara É Sério É Feio O Negócio Olha Por Isso Que A Gente Acaba Muitas Vezes Perdendo De Publicar Certos Conteúdos Porque Não Dá Para Aturar Essas Coisas Gente Não Dá Para Aturar Essas Coisas É O Descabida E Descabida É Um Negócio Nojento Aí Esses Papinhos De Sonho De Não Sei O Que Isso Me Dá Um Nojo Profundo É Uma Coisa Que Não Dá Para Aguentar E A Gente Esculacha Aqui Mesmo Parabéns Para Ronda Em Todo Caso Que Consegue Manter Sob Tutela Esse Povo De Qualquer Maneira Por Isso Que Eu Falo Que O Sentimento Que Tenho Quando Eu Analiso Ó Momento Psiquiatria Quando Eu Analiso Estratégia Volkswagen Estilo De Estratégia Volkswagen Pensamento De Volkista Esses Caras Eles Queriam Ser A Ronda No Brasil Eu Já Me Convenci Disso Faz Um Tempo A Volkswagen E Os Volkistas Eles Queriam Ser A Ronda No Brasil Essa É A Dura E Triste Realidade Mas Não Dá O Lugar Da Honda É Cativo No Coração E Nos Bolsos Dos Seus Apaixonados A Chery Se Aproveita Nesse Momento De Três Marcas Marcas Que Não Tem Portfólio A Nissan Tem O Versa E A Frontier A Citroën C4 Cactus E Aquele Utilitário Lá Que Até Me Fugiu O Nome Agora Também Não Muda O Sexo Dos Anjos E A Peugeot Que Tem 208 E 2008 Falta Para Essas Marcas É Portfólio E Quem Se Aproveita Disso Porque Tem Um Portfólio Cada Vez Maior Porém Porém Vou Lançar Aqui Eu Já Falei Sobre Isso Em Outros Programas Mas Eu Vou Lançar Aqui De Novo Um Comentário Que Eu Já Fiz Sobre E Se Eu Colocar Aqui Em vez De Testar Essas Coisas Antes De Gravar É Um Idiota Mas Existe Um Movimento Prestem Bem Atenção Para A gente Fechar A parte Das Marcas Existe Um Movimento Acontecendo No Portfólio Da Chery Que Muito Me Intriga No Brasil Eu Elogiei Porque Primeiro Era Audacioso Para Cacete E Que Teve Um Resultado Positivo De Loja Que A Chery Tinha Adotado Qual Estratégia Não Nós Não Vendemos Para Massa Bruta Expressão Esdrúxula Nós Nós Não Vendemos Para Massa Bruta Nós Vamos Nivelar De Cima Para Baixo E Me Parece Que O Lançamento Desse Tigo 3x Que É Um 2 Que Tomou Banho Que Cortou As Unhas Que Aparou Os Pelos Do Nariz Da Sobrancelha Da Orelha Nada Mais Do Que Isso Mas Com Esse Tigo 3x A Chery Nivela Por Baixo A Sua Operação Local E O Seu Resultado Na Operação Local Eu Falei Para Vocês E Eu Avisei Que Eu Ia Fazer Isso A Gente Vem Monitorando Não Vamos Falar Sobre Isso Hoje Mas Vamos Falar Num Outro Programa A Gente Está Monitorando A Chery Pós Caoa Mas Ainda Não É Caoa Chery É Só Que O Caoa Morreu Para Você Que Estava Numa Cápsula Hiperbárica E Com A Morte Do Fundador Que Até Me Surpreendeu Muitas Pessoas Tentarem Diminuir Diminuir Os Os Feitos Do Cara Inclusive No Momento Atual Da Marca Os Caras Colocaram Esse Tiggo 3 Esse Carro Quase Aparece No Top 30 Em Alguns Momentos Próximos Do Fechamento Ele Estava Entre Os 30 E Fica Para Mim O Seguinte Os Caras Então Sobre Os Resultados Da Chery No Brasil Você Precisa Relativizar Uma Mudança De Rota Que É Nivelar Por Baixo Que É Própria Dos Caras Que Não Tem Capacidade De Esperar O Fruto Amadurecer Momento Filosofia Querem Saborear O Fruto Antes Do Tempo Mas É Verdade Sobre O Resultado Da Chery Nesse Exato Momento Você Precisa Entender Que O Tigo 3 Está Na Liderança Da Marca Nivela Por Baixo Para Quem Tinha O Tigo 8 Olha O Preço De Um Olha O Preço De Outro Vinha Tudo Dando Certo Aí Vem Os Caras E Começam Com Uma Estratégia Igual A Que Todo Mundo Faz E Todo Mundo Por Todo Mundo O DNA Chinês Da Chery Pode Pesar Negativamente Pra Caramba Então Às Vezes Se Faz Uma Leitura O Que É Uma Foto É Um Registro De Um Momento Você Fala Pô Marcelo Mas a Chery Já tá Em Nono E Você Continua Criticando Os Caras A Estratégia Não É A Melhor Ela Pode Dar Certo Mas Ela Não É A Melhor Ah Mas Também Não Dá Pra Você Ter Um Produto Chinês E Ter Uma Estratégia Honda Estava Acontecendo O O Oito Era O Carro Da Chery Mais Emplacado No Brasil Todo Mês Oito Que é O topo Da Cadeia E agora Os caras Baixaram Totalmente O nível Então É por isso Que eu falo Às vezes É óbvio Que certas Informações De bastidor Nós Nós não Temos E não É porque Nós Temos Cinco mil Inscritos No canal É porque Ninguém Tem E Inclusive Quem Vaza A não ser Que é burro Quem Vaza Informações Pra imprensa Vaza Aquilo Que a diretoria Quera Que vaze Por favor A estratégia Não é boa Esse nono lugar Potencialmente Você vê A distância Não é grande Pode chegar Em oitavo Só Que O Meio Escolhido Pelos Herdeiros E pelos Outros Diretores Também Que não chutaram Nada Em lugar Nenhum No meu Modo De entender Não é O mais Adequado Aí o papai Preparou Uma surpresa Pra vocês Pra relembrar Os melhores Momentos Do ranking De vendas MJG O Big Six Lembra Quando a gente Falava O Big Six Respondeu Por 78% Dos emplacamentos O Big Ten Que são Todas essas Marcas Menos Citroën E Peugeot Que nesse momento Respectivamente São 11ª E 12ª 92,1 Já foi mais Nossa Mas Que predomínio Absurdo Nós fizemos Conteúdo Aqui com 94% Então Toda e qualquer Marca Fora do grupo Das 10 Tem que Bater cabeça E trocar soco Por 7.9% Do mercado Isso é um mercado Maduro? Não é Existem países Onde o Big Ten Tem 70% 65% Isso mostra o que Em primeiro lugar Muitas marcas Estabelecidas Interessadas Tendo um projeto Sólido De longo prazo Para esses mercados Quando você tem Um grupo Tão pequeno Mandando Tanto Para o resto Tirando Quem é Aspiracional Porsche Volvo Ferrari E companhia Limitada O resto Briga Por Migalhas Briga Por migalhas O que é a Mitsubishi No Brasil L200 Sempre foi L200 Os outros Vendendo Pouquíssimo Outlander E companhia Limitada Que o Nelson Descobri Agora Que o Nelson Abriu um concessionário Da Mitsubishi Porque agora Ele está vendendo Outlander Também É um empresário Dinâmico Ele vê a oportunidade Ele vai atrás Parabéns Nelcito Mas Depois você volta Depois você volta E vê de novo Porque eu Eu mesmo Às vezes Me perco Nas coisas Que eu falo Imagina Mas é verdade É uma coisa impressionante O Grupo Estelantes Todas essas marcas Mais a Ram 36,3% Isso é saudável? Eu acho que não Principalmente Quando desses 36 26 são da Fiat É muita coisa A ex-PSA Peugeot e Citroën Gente O Tonhão Cadê o Tonhão? Tonhão Para quem não sabe É o CEO Da Estelantes Local Certeza É É preciso Mexer no portfólio Das duas Os carros Têm Qualidade Os carros Custo-benefício Imbatível No momento Nós vivemos Para ver Um momento Onde o bizarro Lá vamos nós Onde o bizarro Renault Kwid Tem versão Com preço Encostando A bunda No Peugeot 208 Isso é um absurdo Cara Isso é um absurdo Para o mundo O Jason Tá rindo até agora É Que cápsula Hiperbárica É essa Onde o camarada Fica E ele compra Um Kwid É Como é que é O É É Outsider É um Kwid Outsider Outsider é o Maluco Que compra isso É um Na verdade Os termos Seriam outros Mas o horário Você vê que hoje Eu tô moderado Nos palavrões Mas você já pensou O cara que sai de casa E compra Exatamente Que compra Um Kwid Outsider Em vez de comprar Um Peugeot 208 Praticamente ali Mesmo preço Só pode ser loucura Só pode ser loucura É Esses caras Eles precisam Ir no No psiquiatra Do Ronaldinho Gaúcho O Bruxo Lamentável Gente Olha só A quinzena 66.422 Automóveis Emplacados No ano 182.828 Olha que Cacete de número 182.828 No ano passado Já havia Pandemia Já fazia um ano Quase Da pandemia Problema dos Semicondutores Chevrolet Parando A fábrica De gravata Aí 25% Mais Emplacamentos E olha Que Considerando Que a loucura Se instaurou De meados De 2021 Para cá Presta bem atenção Ao contrário Ao contrário do que Pode parecer E do que Muita gente Pode falar Está se emplacando Carro Como nunca No Brasil Marcelo Agora Você que foi Para a cápsula Lá A cápsula Da Jaque Na Bahia Que enterraram Um carro O carro derreteu Em cinco anos Um ser humano Enterrado Cinco anos Você acha um monte De coisa Quando você Vai lá E abre o túmulo O carro Da Jaque Não tinha nada Só achar o lama No lugar Você sabe Você sabe Disso daí Você entendeu Está se emplacando O carro No Brasil Como nunca Esses números Considerado O governo Que tem no Brasil A situação Econômica O câmbio As pessoas Cara Acho que nunca Se emplacou Tanto carro No Brasil Quanto agora Vamos virar A chave Meus queridos Então Desse momento Em diante Para aqueles Que vão assistir Depois No canal Dois Rima pobre Para caralho Começa O ranking De emplacamentos Dos 30 carros Que mais Se destacaram De 1 a 15 de fevereiro Então por isso Que tem aí A chamadinha De novo Como que nós Começamos Essa bagaça Foi abduzido Você já pensou Mas ele foi Pelo subterrâneo Porque Nossa senhora Que coisa horrorosa Era um Era um Jaque O cara Fez uma Cápsula Do tempo O Sérgio Abib Era um Doido De pedra Esse cara Quem já Viu Ele Em outros Momentos Ele era Muito Convincente As pessoas Acreditavam No que ele Falava Mas é impressionante O Sérgio Abib Moçada Nós tivemos Uma briga Federal Entre Estrada e Onix Pelo primeiro lugar Eu Já vislumbro Para os próximos Meses Porque assim Todo mundo Imaginava o que O Onix Voltou A produzir O Onix Vai deitar E rolar Foi assim Em novembro Foi assim Em dezembro Só que a Estrada É mais ou menos Como aquele Piloto de corrida Que ele Está Para ser Ultrapassado Mas ele Não vai vender Barato Não Então O que Fica De lição Para o pessoal Da Chevrolet A Chevrolet Do Brasil Pós Enonho Que não Vai ser Tão fácil Quanto os Caras Imaginaram Para piorar O negócio O Pelagio Saiu de linha Então Por mínima Que fosse Que não era Mas por mínima Que fosse A participação Do Pelagio Ela Agregava Números E isso Não vai acontecer Mais Então Quando você Tem Uma Estrada Forte Desde 2020 Parabéns A Fiat Local Que lançou Realmente Um carro Capaz De brigar Pela liderança Do mercado Brasileiro Independente De haver Porque claro Você pensar Um carro Montado Sobre Uma estrutura Básica Do Palio Que era A estradinha Original Que era a família Palio Palio Siena Palio Weekend E estrada E você Passa Para um carro Que tem Muito Do seu Interior Baseado No Mobi Evidente Que acontece Um downgrade Acontece Só que A estrada Ficou Esteticamente Mais bonita Evidentemente Um size impression Muito maior Não tem como E Esse carro Com esse produto A Fiat Promete Continuar encarando O Chevrolet De igual Para igual O Argo Ficou em terceiro O Mobi Ficou em quarto O Siena Ficou em sétimo E o Compass Que é da Da turma Da Estelantes Ficou em oitavo Ou seja Um, dois, três, quatro, cinco produtos Estelantes Quatro produtos Fiat E os quatro produtos Fiat Entre os sete Os cinco Estelantes Entre os oito Quem se intromete Nisso daí A Chevrolet Com a dupla Voltada Para mercados emergentes Onix e Onix Sedan Sucesso Indiscutível Mas Você precisa Relativizar O que é o futuro Sem a ajudinha Do Joy Nunca é demais Lembrar Que a derrocada Do Do Gol No Brasil Ela também Tem a ver Claro Motortech Medonho Lixo Ah, mas o meu vizinho Tem um Nunca deu problema Tem muito a ver Também Com a retirada Do G4 O Gol Durante muito Tempo Atuava de bando No mercado Nacional O Palio Também O Uno Também O Corsa Também Tudo isso daí É Agora Sem essa ajuda Como será Vamos aguardar Esse não é o último programa Eu não venho aqui dizer Que a gente vai parar De gravar o ranking É um sucesso Eu adoro fazer Não tem por que Deixar de fazer Aliás A parada Da hidratação Você que não fez ainda A sua inscrição No canal Se inscreva Ative A merda Do sininho Das notificações Porque assim você recebe Um aviso Toda vez que a gente Publica alguma coisa nova Ou hoje à noite Ou amanhã Tem absoluto podcast Há até uma chance Que seja à tarde Mas eu duvido muito Absoluto podcast Você comenta Se você quiser Você tem aí Os endereços Para você fazer A sua doação Para que este Trabalho Continue sendo Mandado Para todos Aqueles que gostam Inclusive Eu tenho aqui O meu amigo Júnior Que é para quem gosta De carros Está certo E Nós vamos trabalhar Sempre Levando a verdade Mesmo que Essa verdade Desagrade Este ou aquele Torcedor De marca Não me preocupe Com essa turma E eu gostaria Muito de que Essa data De completarmos Cinco anos Com vocês Se repetisse Por muito 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 Tempo Volkswagen Volkswagen Quase 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 fica De fora Da primeira Página Não fosse Ele Tão Criticado Por mim O T-Cross Hyundai Dessa vez Apenas o HB20 Apareceu Na primeira Página E apareceu Abaixo De onde Estava Acostumado É divertido Você ter Um mercado Com tão Poucos Carros Sendo comercializados Porque Numericamente As distâncias São muito Pequenas Então Você veja Aí Do Mobi Pro HB20 São 67 Carros Do Onix Sedan Pro Siena São 37 Carros Do Siena Pro Compass São 44 Carros Do Compass Pro T-Cross São 19 Carros E Quem Vai Fechar A Primeira Página Agora Com 10 Carros Antigamente Eram Com 5 Durante Boa Parte Desses 5 Anos Era Dividido Em Grupos De 5 Agora São Grupos De 10 Você Não Está Vendo Errado Não Você Não Está Vendo Errado Não Errado Somos Nós Toda Vez Que Acharmos Que O Brasileiro Exemplos Nós Temos De Sobra Em Tudo Política Eu Não Vou Futebol Aconteceu No Sábado Não sei o que você está rindo William Aconteceu No Sábado A Final Do Mundial De Clubes Lá Em Abu Dhabi Foi Abu Dhabi Ou Dubai A Fórmula 1 É Em Abu Dhabi O Futebol Foi Em Abu Dhabi Ou Dubai Sei lá Entre Chelsea E Palmeiras Terminou O Jogo Palmeiras Foi derrotado Eu Sinceramente Não sei o que vocês estão rindo O Palmeiras Foi derrotado E Teve Um Maluco Que Matou O Outro Nas Cercanias Do Estádio Do Palmeiras Na Capital Paulista Então Ah Marcelo Mas Isso Não Acontece Só No Brasil Foda-se Olha O Grau Da Idiotice O Cara Matar O Outro Por Claro Que O Clube Em si É Apenas Um Pano De Fundo Malucos Eles Se Juntam Para Fazer Merda Seja Lá Qual O Propósito Disfarçado Para Isso Você Entendeu Mas Que Lástima Né E Nós Falamos Aqui No Idiotofobia Número 1 Repercutindo Um Víde Do Boris Estou Diferente Esse Ano Comentando O Vídeo Do Boris E Não Foi Esse Ano Foi Ano Passado Ano Passado Foi Uma Merda Então Está Valendo Sobre O Corolla Cross Para o Cara Que Ainda Não Saiu Da Câmera 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 Hiperbárica Sem H Que Brazuca Também Escrevendo Tudo Muito De Acordo Com a Norma Não É Legal O Cara Que Está Na Câmera Hiperbárica Ele Não Sabe Que a Toyota Resolveu Um BO Com Relação Ao Cross Que Foi Pintar A Marmita Do Escapamento De Preto Pessoas Estavam Muito Insatisfeitas Ai Que Marmita Horror Asa Os caras Foram Lá E Pintaram E Você Que Tem Alguma Esperança De Viver Num País De Gente Você Imaginou Assim Porra Agora A Toyota Vai sentar Na jeba Com Esse Escapamento O Corolla Cross Aparece No Top 10 Você Entendeu Aliás Uma Distância Para o Compass Pouquíssimas Vezes Vista Uma Distância De Pera Aí Pera Aí 26 74 Com 7 81 Carros 81 Carros Diferença Isso É Pouquíssimo Geralmente O Cross Ele Vem De Metade Para Baixo Do Compass Ficou Parelho Dessa Vez Ou Seja Se A Marca É Toyota Vamos Lá As Marcas Que Podem Fazer Cagadas Livremente No Brasil Que Está Tudo Certo Se A Marca For Toyota Se Ela For Honda Eu Garanto Para Você Que Não Conhece Você Precisa Ir Até O Concessionário Honda Mais Próximo Sentar Lá No Sofá Pegar Uma Revista Ficar Lendo Tranquilamente Ou Fingindo Que Está Lendo Mas Vai Bem Vestido Porque Senão Você Não Vai Ser Encarado Como Um Comprador Em Potencial E Comece A Escutar As Asneiras Que Boa Parte Dos Esnobes Geralmente Que São Os Que Estão Em Pior Situação Aqueles Que Se Você Pendurar De Cabeça Para Baixo Não Cai a Moeda O O Cartão Está Mais Estourado Que Deixa Para Lá É Os Comentários Esnobistas É Toyota Honda Jeep Que Não Fez Você Pegar Existem Relatos Até Numericamente Expressivos De Alguns Problemas Crônicos Mas Que Em Absoluto Para O Comprador Para O Público Comprador Desses Carros Não Afetou Em Nada Não Afetou Em Nada Aquelas Denúncias Feitas Pela Quatro Patas Que Me Parece Que É Quando Precisa Fechar Uma Edição E A Marca Tal Não Colaborou Com A Publicidade Aí Os Caras Começam A Começam A Colocar Fazer Denúncias Fazer Denúncias Essas Marcas Podem Fazer Qualquer Tipo De Cagada No Brasil Inclusive Esse Relato Do Willian De Que Alguns Concessionários Toyota High High Também Colocam O Cross Com A Bunda Arrebitada Naqueles Cavaletes Perfeitamente Perfeitamente Compreensíveis A Prova A Prova A Prova Está país de merda como esse num país de jagunço como esse, a Toyota tem toda razão de fazer o que faz página 2 começa concreta, veja, 2271 estão 55 carros atrás tudo muito parelho, né 12º Quid 13º Tracker que está de novo naquela vidinha sem graça a Tracker também ela começa a ter dificuldades todo mundo no segmento dos crossovers tem um fantasma no quarto se esses caras fossem pessoas eles já não dormiriam no escuro mais com medo de ver os faróis redondos do Jeep Renegade e nesse exato momento a Tracker, ela vem com resultados bastante instáveis, né desde o retorno de produção e nesse momento ela não vem muito bem não de qualquer maneira a Toro num momento pior ainda mas você precisa lembrar que esses resultados resultados atípicos para baixo de alguns carros podem significar também a questão das férias pode ser que em determinadas fábricas nós tenhamos ainda os resultados causados pela interrupção das férias regulamentares do exercício 15º Corolla se mantiver a média chega perto dos 3 mil a média inicial oficial era 4 mil mas sinceramente um sedã médio custando o que custa oferecendo o que oferece emplacando aí suas 3 mil unidades na realidade atual do Brasil está bom demais esse é o raciocínio certamente o raciocínio da Toyota com o Corolla 17º S10 ganhando da Hilux isso não deve durar muito geralmente no final do mês a coisa já voltou ao normal dificilmente deixa de ser assim o Nivus reaparecendo bem 18º lugar acho uma judiação acho que é um carro que tinha potencial para muito mais ah problema dos caras 19º Jeep Renegade não se anime você hater mas eu estou fazendo programa aqui para hater não né então cá entre nós os haters do Renegade tem que aproveitar muito tem que tirar uma foto dessa tela talvez da tela de fechamento do mês de fevereiro porque o futuro é trash e evidentemente que o destaque vai para o Honda City e agora que nós entramos no assunto Honda City a gente pode verificar a questão dos preços e perceba 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 que quando o assunto é Honda o carinho sabe a carta da dona Lúcia o carinho é outro então vamos lá o City hatch ele tem por hora estou vendo aqui o site da Honda tá em sistema de pré-venda eu acho isso hilário em sistema de pré-venda o Turing que é o topo de linha e a versão EXL EXL como dizem em Portugal muito bem o City para quem não sabe ele veio substituir a geração anterior dele próprio porque é um carro que sofreu várias mudanças sempre também com o objetivo de suprir no imaginário do candidato a consumidor Honda que não tinha capacidade de adquirir um Civic aliás nós vamos gravar em atenção nós vamos gravar com o Civic Turbo nos próximos dias eu ainda não sei quando mas comparar é brincadeira o City vem com a missão de na versão hatch substituir o Fit e aquele derivado medonho chamado Wesley na versão sedã substituir ele próprio e o Civic é muita pretensão para pouco carro quem anda no Civic Civic 10 e anda depois nesse City não dá né gente me respeita tem condição a diferença é gritante e nem deveria ser o propósito de um carro com um nome tão fraco no mercado porque o City ele ele se enquadra é naquele histórico naquele hall grande de carros pissa fria no Brasil a Honda inveja tanto a Toyota que ela quis ter um Yaris para chamar de seu não temos nada contra o City carro que tem suas qualidades mas é como o Felipe bem disse aí mais cedo quando você entra no mérito da precificação a coisa é cruel e a Honda sendo Honda e o brasileiro sendo brasileiro brasileiro mostrando Turing a partir de 127 mil bananas querósicas EXL a partir de 118 e 400 ambos equipados com motor 1.5 duplo comando injeção direta porém sem o caracol do mal resultado ele rende 126 CV tanto com gasolina quanto etanol não boto fé nisso não consigo imaginar uma calibração possível é por isso que eu falo para vocês que essa história de potência declarada no Brasil não dá para dar crédito a Nissan gosta de fazer muito isso eu não consigo ver como um motor moderno ele tenha a mesma potência e torque com gasolina e com etanol enfim aquele que comprou aquele que já está aí na pré-venda feliz da vida feliz da vida ele vai dizer assim é você está com inveja porque você não pode comprar olha eu vou falar um negócio para você vou falar um negócio bem sério para você se eu fosse hoje dispor de 130 mil queroses que é aqui em Bauru que é uma cidade que não tem emprego os empregos que tem são subempregos tem muita gente com a corda bem apertada aqui com 130 mil nessa cidade Marcelo você está sendo rentista do carro não muito pelo contrário o dia que eu encarar dispor desse valor para comprar um carro você pode estar ciente que não vai ser um Honda City zero quilômetro você pode estar ciente disso não vai ser um Honda City zero quilômetro enfim cada um acredita no que quer eu acho que 130 mil bananas você consegue fazer negócio em novos para que não haja a comparação de diferentes de forma igual você consegue comprar carro novo cheiro de novo prástico no banco e etiqueta de geladeira no vidro coisa muito melhor do que o City parabéns aos rondeiros estão felizes e é isso que importa quem fala é invejoso terceira página para a gente concluir os carros HB20 sedã muito bem dois carrinhos à frente do Iaris Iaris sete carros à frente da Fiorino Fiorino 40 carros à frente da Goleta Goleta três carros à frente do Pulse aí o Pulse coloca 81 carros à frente do Cactus logo a seguir aí deu preguiça já encheu o saco aí vem o Commander Commander Jeep lança Jeep faz sucesso ah mas dá muito desconto ah mas não sei o que isso é dor de cotovelo isso é tristeza por marca Commander vende mais do que Kicks vende mais do que Iaris Jaris sedã aliás o que esse carro está fazendo aí né e vende mais que o 208 olha a reputação de uma marca como é a coisa vai muito além né um Commander ele custa aí três vezes ou mais do que um Peugeot 208 de entrada e emplacou 211 a mais o que representa mais de 33% em relação ao próprio Peugeot 208 vende pra caramba é um sucesso se dá desconto olha não é possível mesmo com os descontos comprar um Commander por 130 mil querose agora eu fiquei instigado a localizar aquela aquele texto que falava sobre os preços do novo do novo Jeep Renegade pra venda direta e afins peraí achei meu garoto achei ó motor 1 meus amigos do motor 1 então vamos lá Renegade Sport desconto de 8% para portadores de CNPJ tirando o estado de São Paulo onde tudo é mais caro de 123 990 por 114 mil e 71 no estado de São Paulo de 128 mil 115 para 117 mil 866 a longitude a longitude no estado de São Paulo vai pra 132 mil 126 bananas querósicas querósicas hoje eu tô devagar agora cansei agora eu tô não porque é impressionante o Palmeiras não tem mundial é impressionante tá aí um bom exemplo ah mas você tá falando de um preço com desconto de CNPJ na Jeep e o desconto de CNPJ na Honda pra você que estava na na nave da Xuxa nos últimos anos pra você que não frequenta concessionário Honda na tua vida eu vou te contar uma coisa como diz a minha Isa deixa eu te falar uma coisa sabe quantos HRV foram vendidos no Brasil na venda direta no mês passado eu falei isso aqui se você assistiu o programa e tem boa memória você vai saber vou dar aqui 30 segundos pra vocês vou aproveitar vou fazer a minha hidratação a pergunta que está no ar quantas unidades do HRV venda direta a Honda emplacou no Brasil em janeiro 2022 fica ligado aí não vai embora não volto já não vai embora não vai embora voltamos voltamos o pô ninguém se habilitou a responder é o seguinte a Honda automóveis do Brasil anunciou a interrupção da produção do HRV a Honda em janeiro emplacou HRV pra caramba esse carro desde o lançamento é um fenômeno comercial é outro pista fria que é um fenômeno comercial a Honda não emplacou nenhum HRV no Brasil inteiro no mês passado com qualquer tipo de desconto de CNPJ você adquirir um veículo com desconto de CNPJ tem as suas particularidades você está num país de ladrões de marginais então não adianta você achar que você só vai ganhar que você beleza que você economizou aí no caso do longitude você economizou 11 mil queroses e está tudo certo pelo seguinte existem outras formas de cobrança que em algum momento a empresa vai ter que dar conta mas o fato é você vai sair do concessionário JIP com um longitude a 127.871 aí você vai se você fizer absoluta questão você vai na ronda e vai sair de lá com o novo city volta aqui você vai sair de lá com o novo city touring por 127.100 na boa eu estou falando eu sou um dos maiores defensores de um segmento automotivo chamado sedã já faz muito tempo por vários motivos de preferência e motivos técnicos mas eu vou falar um negócio para você entre comprar um ronda city touring com 1.5 aspirado e comprar esse renegade longitude pelo mesmo valor mesmo renegade sendo uma parede contra o vento meu você esquece abandona e por melhor que vá o city em números de mercado eu duvido muito que ele consiga mesmo a ronda tendo esse caráter maluco aspiracional no brasil eu duvido muito que ele tenha tanto resultado quanto o renegade então a bem da verdade está aí um bom exemplo está aí um bom exemplo é óbvio que a gente ainda tem que esperar um pouco mais de tempo para ver qual é a do GSE 1.3 se ele realmente vai se mostrar um motor legal ainda tem muito pouco tempo de mercado para a gente ter uma opinião formada agora desde que essa opinião não seja a dos bocós que seguiram a quatro patas a logip tem que dar tem que pagar as marmitas dos caras aí que os caras estão com fome estão ficando irritados postando merda mas se nós estivermos num cenário aí de possibilidades um jipe renegade e um Honda City no mesmo valor tem nem o que pensar sinto muito esqueci como é que é sayonara Honda rai gente para a gente concluir o trabalho hoje aqui eu preciso falar para vocês explicar com números eu sempre prometo essas coisas e às vezes a correria do dia a dia eu sou um cara que eu tenho muita preguiça em preparar essas coisas aí em editar em deixar às vezes você pode ver os programas nossos você pode achar até meio ridículo o layout e tal primeiro que eu não estou nem aí segundo que realmente eu eu não sou um cara que eu tenha muita vontade muita disposição para ficar mexendo com isso mas você me vê toda vez que eu falo do Argo dizer que esse carro é ciclotímico esse carro não tem uma sequência de bons resultados e eu quis eu quis mostrar quis mostrar uma coisa muito clara o Argo é um carro que ele não tem um comportamento de líder e é por isso que eu falo que inclusive considerando a realidade do mercado se viesse aí um novo C3 logo se viesse logo com o motor 1.0 turbo que eu duvido muito é capaz que eles lancem só com 1.6 mas se viesse ia tirar mais ainda do Argo se a Fiat tentasse outra coisa os carros das outras marcas a chance do Argo se tornar campeão é uma chance que diminui a cada dia vai se tornando praticamente impossível que esse carro se torne um campeão e eu peguei 12 12 levantamentos porque existe certo tipo de informação vamos ajeitar existe certo tipo de informação que você só vê aqui não adianta você ir no canal da quebradinha aliás eu bloqueei todas essas merdas então eu não vejo mais canal da quebradinha canal do mecânico franqueador se bem que nunca foi a proposta dele canal do motor zero canal do carbosta você não vai ver em nenhum desses lugares o que você vê aqui então o nosso público é único infelizmente em números é um público diminuto mas é um público que muito me orgulha com a sua presença muito obrigado sempre pelo seu apoio fevereiro de 2021 o Argo foi quinto colocado aí em março ele já foi para décimo quarto em abril ele voltou para décima posição em maio ele surpreendeu o universo e foi líder pela primeira vez na sua história em junho ele foi vice em julho ele foi campeão em agosto foi vice de novo foi o melhor momento da história de já quase cinco anos do Argo no Brasil parecia que estava tudo bem pô agora vai todo mundo em dificuldade em setembro volta a fabricação do Onix a Fiat começa a enfrentar alguns problemas o Argo já cai para sexto em outubro os caras conseguem uma recuperação volta a ser líder daí para frente meu querido quinto em novembro aí o Onix voltou com tudo né quinto em novembro décimo sétimo em janeiro décimo sétimo em dezembro décimo quarto em janeiro 2022 tem aquele camarada né que fica assim isso é o Argo no Brasil cai 19 sobe 7 sobe 103 cai 14 sobe 15 cai 29 cai mais 36 em cima desses 29 sobe 70 cai 24 cai 28 cai 40 e em setembro volta a ser vendido o Chevrolet Onix e em novembro surge o Fiat Pulse o grande lançamento da temporada dentro do portfólio da marca e que é um predador natural natural não é que é é uma mútua canibalização o Pulse é predador o Pulse é lobo do Argo que barbaridade umas analogias cada vez mais vulgares esse programa tá lamentável então perceba o carro que em julho emplacava 10 e 800 em janeiro tava 2 e 600 então você considerar em relação ao primeiro ali você tá falando de uma queda de 75% é muita coisa aí o camarada torce pra Fiat camarada tem um Argo é o seu Crayson lá do outro vídeo e ele vai dizer assim pô você tá sendo desonesto você tá comparando um um hatch com um SUV com um crossover SUV não né um crossover gente dentro da loja você não precisa ir pra Hyundai você não precisa ir pra Chevrolet se eu fizer esse extrato vai dar distorcido porque o Onix atravessou as agruras de um período gigantesco sem produzir uma unidade sequer eu não vou sair da Fiat eu vou comparar com um player de verdade um carro que está há mais de 20 anos no mercado sempre muito bem classificado na sua categoria nunca foi derrotado é o único carro no Brasil que foi campeão na sua categoria a vida inteira até hoje tô falando de quem da Estradinha observa o que aconteceu com o Argo e evidentemente mas em números muito discretos porque em abril de 2021 também a Estrada conseguiu o melhor resultado do ano que foram 12.581 emplacamentos cai 21 em maio mas continua em segundo cai mais 2% em junho mas recupera o primeiro lugar aí é quando acontece aquela cirandinha entre Argo e Estrada em julho cai mais 2% mas continua em segundo em agosto ele cai mais 3% o Argo em agosto ele emplaca 800 carros a menos do que havia emplacado em maio mas o tempo todo foi primeiro segundo primeiro segundo em setembro existe o problema que a gente acreditava que nem ia acontecer a Fiat enfrentou um problema dos semicondutores ele cai vertiginosamente mas aí o que acontece em outubro ele já se recupera novembro mais ainda e dezembro mais ainda quer dizer em dezembro ele já quase que recuperou o que ele emplacava em agosto é um carro regular evidente que se acontece um problema maior não há o que ser feito mas observe o pior resultado a pior classificação da estradinha no ano inteiro foi um quarto lugar num mês onde a Fiat atravessava um momento delicado na questão dos semicondutores isso é um player o pulse entra em ação o cidadão que vai no concessionário comprar uma estrada passa a ter a possibilidade de comprar um pulse no lugar o que que acontece o carro arrebenta de vender em dezembro melhor ainda em janeiro nossa mas janeiro caiu 25% e o mercado que caiu quase 40% foi a campeã disparada com tranquilidade então isso aqui meu povo assim se faz um player isso que está na sua tela é um carro talhado para disputar a liderança e isso aqui é um carro eu não devia perder meu tempo mas não é dizendo que o argo é ruim que o argo não presta que o argo é um carro de merda nada disso é simplesmente dizer que o mercado depois isso aqui na sua quinta temporada 17 18 19 20 21 não é um desconhecido nada disso está aí ah mas a estrada foi lançada bem depois se você pegar os anos anteriores da estrada é a mesma coisa não adianta chorar a gente termina esse programa com aquele eterno sentimento de gratidão tivemos uma audiência bacana obrigado a todos espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aprendido mais alguma coisa repito repito aquele que não é inscrito se inscreva ao se inscrever ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos aquele que é inscrito mas não é assinante nos procure planos de assinatura a partir de 20 reais você ajuda a manter esse conteúdo na internet você que tem amigos conhecidos que gostaria que aprendessem pessoas que tem noção e que você gostaria que aprendessem alguma coisa com esse material você compartilhe livremente com essas pessoas o material você muito nos deixa satisfeito com isso e cinco anos depois o sentimento é o mesmo de prestar um serviço de utilidade de colaborar para o crescimento e a maturidade do mercado brasileiro crescimento com qualidade mas acima de tudo um desejo que você aprenda e que você tire suas conclusões pela sua cabeça o que eu falei no vídeo anterior nós podemos sempre aprender com aquilo que o outro fala mas temos que ter o discernimento de pensar pela nossa mente muito obrigado de coração mais um programa cinco anos eu pretendo continuar aqui por muito tempo não sei quanto tempo mas gostaria muito de manter esse trabalho como você já sabe a gente não faz isso aqui por números a gente faz por respeito e por carinho a cada um de vocês então obrigado a todo mundo que está assistindo ao William ao Filipão ao Jason ao Júnior todos os demais que acompanharam silenciosamente muitos amigos o André Oliveira o André Leal o Nelson que não pôde participar o Sandro o Osmar todo mundo o Luiz toda essa galera o Jonathan obviamente esqueci um monte de gente me perdoem mas a gente vai ficando por aqui voltamos se possível mais tarde se não for possível hoje voltamos amanhã com absoluto podcast absoluto podcast não pode faltar você sabe disso grande abraço fiquem todos bem e até a próxima é isso aí é isso aí